FN Odia, alegria que irradia A nave vai pousar e conquistar seu coração O dia vai chegar quando brilhar nossa constelação A nave vai pousar e conquistar seu coração O dia vai chegar quando brilhar nossa constelação 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 A nave vai pousar e conquistar seu coração O dia vai chegar quando brilhar nossa constelação 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 Obrigado.